Uma briga de família? O que tá acontecendo com as famílias? É isso que eu me pergunto. É dentro de casa que a violência tá acontecendo. Um pai atirou no filho em São José dos Pinhais. Veja como foi. A gente acompanhou o balanço. A confusão aconteceu nos fundos desse terreno onde mora um pai e filho em casas separadas aqui em São José dos Pinhais. Eram quase três horas da tarde do último sábado quando começou a briga. O homem, de 65 anos, que é vigilante, contou à polícia que começou a discutir com o filho por causa dos amigos que o rapaz trouxe aqui pra residência pra uma festa. Disse então a PM que, acidentalmente, acabou acertando um tiro no rapaz. A bala acabou atingindo o pescoço do jovem. Fato é que, sozinho, ele foi até o final dessa quadra, onde há uma panificadora e também uma distribuidora de bebidas pra pedir ajuda. Foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital. O dono da distribuidora foi quem chamou o socorro. Tava um tiro no pescoço, saiu nas costas. Daí eu pedi pra ele sentar, ele queria que eu levasse ele no médico. Falei, não, como é baleado, tem que chamar a ambulância. Segundo a testemunha, o rapaz tinha comprado cervejas dez minutos antes de voltar baleado. E não contou o que aconteceu durante a briga. O empresário conta ainda que, antes da chegada da ambulância, o pai também foi ao local e discutiu mais uma vez com o filho. Não sei se estava arrependido do que aconteceu, se foi isso que aconteceu, né? Daí ele pegou e voltou pra lá. Da hora que a polícia chegou, ele estava vindo, deram no encontro e prenderam ele, né? O idoso continua preso na delegacia de São José dos Pinhais e pode responder por tentativa de homicídio. Pra polícia, contou que queria apenas dar um susto no filho e que disparou sem querer. Já o rapaz passou por duas cirurgias no Hospital do Trabalhador, onde permanece internado na UTI. Conhecidos dos dois, dizem que eles não costumavam se envolver em confusões. O pai trabalhador, a única coisa, acredito que era bebida mesmo, né? Porque o pai passa com a filha aqui, todo dia aqui no comércio, uma filha pequena. Só que ele é vigilante, acho que ele tinha a arma em casa, né? Daí acho que os dois já meio alcoolizados, já aconteceu isso, né? Legenda Adriana Zanotto